Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração, o nosso último bolo esculpido da semana, sexta-feira, se você perdeu qualquer outro aí que a gente fez, corre aí, dá uma olhadinha aí no canal que essa semana só teve bolo bacana, hein? Então pessoal, hoje é o bolo da caminhonete que eu falei pra vocês, mostrei lá no meu Instagram, delícias da Lorena Gontigi, se você não me segue, me segue lá porque esse bolo já tá lá há mais de mês. Então gente, esse bolo aí, ele é um bolo retangular, eu fiz ele retangular e tirei um pedaço da lateral dele pra fazer a nossa parte de cima, que eu esqueci como é que chama, gente? Negócio onde a gente senta pra dirigir o carro. Então vamos lá, gente, a cliente queria que eu fizesse um bolo parecido e bem assim, como se fosse uma brincadeira da caminhonete do marido dela, porque ela queria fazer uma brincadeira com ele. Ela queria a cor da caminhonete do marido dela, enfim, mais ou menos parecido o modelo. Óbvio, aí a gente não tá fazendo uma réplica perfeita, tá? Mas eu achei que ficou bem bacana e eu achei válido vir aqui mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Então depois que eu tirei aí, fez a nossa parte de cima, aproveitando a própria borda do nosso bolo, tá? Eu fui só tirando essas bordas pra não deixar esse bolo tão quadrado, porque a caminhonete dele não era uma caminhonete assim mais quadradinha, mas é melhor pra gente trabalhar esses bolos mais moldados e alguma coisa assim, quando a pontinha assim aí na beiradinha, ela é redonda, tá? Pra não acontecer da gente ir limpando, né? O chantilly e acabar acertando o bolo e mostrando o bolo, tá? Então agora, como eu sempre falo pra vocês, gente, todo bolo esculpido, né? A outra coisa que me perguntam muito, eu já vou responder logo. Gente, eu nunca fiz curso não, isso aí é tudo de atrivimento mesmo, tá? Eu fui fazendo, fui imaginando como seria, entendeu? Eu nunca fiz um curso não, muita gente me pergunta, Lorena, onde você fez curso? Agora você tá fazendo bolo esculpido, onde você fez curso? Gente, ainda não fiz, acho muito válido quem faz, muito louvável, mas eu ainda não fiz, não tive como fazer, enfim. Prioridades, né gente? Sempre a gente tem que pensar nas prioridades da vida da gente. Ainda não foi uma prioridade ao fazer o curso, sou uma pessoa atrevida, sou curiosa, vou lá, pesquiso, faço. Não é porque eu não fiz curso que eu não procuro aprender não, tá gente? Eu procuro bastante, faço bastante, procuro gente que ensina aí online, igual eu mesmo. Eu vejo no YouTube pessoas que fazem, enfim. Sou uma pessoa mais atrevida do que tudo nessa vida. Então, eu fui, foi um leve atrevimento meu, queria fazer um bolo de formato de caminhonete, mas foi muito bem combinado com a cliente, que não seria uma réplica, seria só mesmo, aparecendo que é a caminhonete, seria mais uma brincadeira do que realmente um bolo igualzinho a caminhonete, tá? Então eu espero que esteja bem claro isso, é a primeira vez que eu tava fazendo um bolo em formato de carro, enfim. Tá, gente? Mas eu achei que ficou bacana. Então, bora lá, gente. Então, eu fiz a minha pré-camada. Quando você faz a sua pré-camada, seja da cor que for, quando você tá fazendo um bolo escupido, fica melhor de você visualizar tudo de uma cor só, porque acaba que o recheio é de uma cor, a massa é de outra. Então, dá uma leve confusão nos olhos, sabe? Então, quando você passa o chantilly por um todo, depois você vai ver, ah, eu acho que aqui a gente pode tirar mais, mas ali a gente pode tirar menos, entendeu? Fica melhor de ver. Depois que você fez a pré-camada, fez todos aqueles, acertou tudo aquilo que você queria acertar, você vem alisando. Vamos lá, gente. Eu não queria fazer o bolo de pitanga. Eu até tinha prometido ela que seria um bolo feito na pitanguinha. Mas eu falei com ela, eu posso tentar fazer liso? Se não der pra fazer liso, eu posso fazer ele pitanga? Ela falou, do jeito que você quiser. Parecendo a cor, parecendo da caminhonete, pra mim tá ótimo. Então, foi assim que eu combinei com a minha cliente, assim eu fiz. Mas, uma vez, estou aí alisando o nosso bolo com o quê? A nossa folhinha de acetato. Sim, gente, eu tô usando a folhinha de acetato pra fazer o alisamento dele. Foi bem, bem mais fácil, bem mais prático fazer com a folhinha de acetato. Ele era bem cheio de quinas, bem cheio de bordas, horas arredondadas, horas retas. Então, enfim. Gente, então, o acetato me ajudou bastante, tá? Inicialmente, eu pensei que eu ia fazer uma pintura aí, aonde é o vidro, né? A parte da frente, esqueci como é que chama também. Aonde a gente olha pra dirigir, entendeu, gente? Esqueci como é que é, ali as janelas. Eu achei que eu ia fazer aí, de pintado. Depois, eu falei, não, tive uma ideia melhor. Enfim, vocês vão ver aí, tá? Então, aí eu tô acertando, vendo aonde que tá precisando de mais chantilly, deixando ele o mais certinho possível. E esse momento, gente, demorou bastantinho. Até porque era a primeira vez que eu tava fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu tava tendo bastante cuidado em fazer, tá? Gente, enquanto eu tô aí acertando... Tá vendo que um lado ficou mais baixo que o outro? Enfim, era exatamente isso que eu tava acertando. Esse lado aí tinha ficado mais baixo do que o outro. Então, eu tava endireitando esse negócio aí, pra ficar mais certinho, né? Mais certinho possível que eu conseguisse, né? Gente, o chantilly aí, ela queria tipo um vermelho bordô. Eu consegui chegar na cor que ela me mandou, né? A foto da caminhonete do marido. Então, eu comprei o corante líquido vermelho bordô e fui fazendo a pintura desse bolo, tá, gente? Então, eu pintei ele todo. Aí, vocês vão falar, ah, Lorena, alguns cantos ficaram manchados. Gente, a pintura, quando eu faço assim, esse tipo de pintura, eu faço ela mais de uma vez, tá? Eu pinto uma vez, vejo, pinto outra vez, tá? E esse, a caminhonete dele tinha uns pontos de umas cores mais fortes mesmo, tá? Então, eu resolvi fazer alguns lugares dessa caminhonete com alguns pontos mais fortes, tá? Depois que eu fiz essa pintura, gente, eu fui dando uma limpadinha aí na nossa bandeja, tá? Eu fiz só uma leve limpeza mesmo, pra poder começar a trabalhar agora os vidros e os demais componentes. Gente, sempre que você fizer uma pintura em bolo, independente do bolo, lembre-se de deixar um tempinho, tá? Pra você ver se a cor vai mudar, como que vai ser, tá? Agora, eu tô medindo aí, pra fazer o parabrisa, lembrei o nome. Obrigado, senhor, parabrisa. Então, a gente vai fazer aí de chocolate, tá? O que que eu fiz, gente? Eu peguei uma plaquinha de acetato. Calma que vocês vão ver, tá, gente? Aguarda na disciplina. Eu peguei uma plaquinha de acetato e coloquei um pouquinho de chocolate, tá? Chocolate fracionado. Coloquei ela em cima dessa minha plaquinha de acetato e deixei ela o mais lisa possível, tá? Lembrando que eu tinha que ter a medida, aí eu já tinha medido, né? Coloquei a medida mais ou menos do que era o parabrisa, do que era a janela lateral, enfim. Eu já tinha feito pra tirar aí um pouco de quanto que era pra medir, tá? E fazer certinho aí. Quando tá assim, molhado, o que que você faz? Você pode passar o palitinho em volta, tá? Do chocolate pra fazer tipo um pré-corte, vamos dizer assim, tá? E assim você conseguir fazer. Gente, depois eu levei ele na geladeira e ele ficou dessa forma aí que vocês vão tá vendo agora, ó. Então aí, ele já tá mais durinho. E eu tô alisando ainda mais, tá? Então eu deixei ele o mais liso possível, porque é difícil, tá, gente? Na espátula você deixar ele mais lisinho possível, enfim. Acaba que o chocolate vai ficando durinho e é um pouco mais complicado de fazer. Mas enfim, eu fui alisando aí o máximo que eu conseguia. Até porque essa parte que a gente tá alisando vai ficar em contato com o bolo. Então não vai aparecer, né? Então não... Agora eu peguei aquele pozinho prata da Fábio, gente, e fui pintando aí o nosso chocolate, tá? Então eu fiz a primeira vez, passei a primeira vez. Eu dei uma leve manota, gente. Quando você for trabalhar com chocolate, que você for pintar, o que que você vai fazer antes? Você vai passar a mão no seu chocolate, vai tirar o brilho dele. Depois você vai vir pintando, tá? Essa é a melhor maneira pra você vir fazer isso, entendeu? É pintar assim, você faz, passa a mão no chocolate e depois você vem pintando. É a melhor maneira, não adianta. Então olha aí o nosso parabrisa, como é que ficou. E na hora que eu fui colocar ele no bolo, eu fiz a segunda pintura. Porque acaba que fica marcando, né? Os nossos dedos de ficar encostando. Enfim, então eu passei de novo o pozinho e depois eu fixei aí no nosso bolo. Gente, dá uma leve apertadinha, uma enfiadinha mesmo nesse chocolate no bolo. Pra não acontecer dele cair, tá? Então você dá... E outra, faça essa plaquinha de chocolate o mais fina que você conseguir, tá? E agora, gente, eu fui fazer a parte da frente aí da nossa caminhonete. Eu peguei o chantilly branco. Hoje, eu imagino que se eu fosse fazer esse bolo, eu não ia pegar o chantilly branco. Eu ia fazer um chantilly cinza, bem clarinho. E ia fazer essa parte aí, tá? Então, eu trocaria isso nesse bolo. Acho que eu faria ele com essa parte onde que tá a branca aí de pitanguinha. Eu faria cinza, tá? O que que eu fiz, gente? Eu coloquei meu celular do lado e mais ou menos, bem mais ou menos, eu imitei como era a frente da caminhonete dele, tá? Do marido dessa minha cliente. Então, eu fui fazendo as pitanguinhas conforme eu via lá como que era a caminhonete do marido dela, tá? Então, foi isso. O bico, esse bico aí que eu tô usando, gente, ele não tem numeração. Então, é um bico pitanga bem pequenininho. Então, eu fiz aí e eu fiz conforme eu fui olhando a imagem lá que ela me mandou, tá bom? Então, se você for fazer alguma réplica, alguma coisa assim, esse não é uma réplica, mas se for fazer parecido, faça isso. Coloca a imagem do seu lado e vai pitanga pro pitanga, olhando a imagem e fazendo no seu bolo. Pra me fazer a seta, eu fiz o chantilly amarelinho, né? Eu fiz com o chantilly amarelo pra fazer a seta. Essas rodinhas, gente, eu fiz ela com o fundo de uma xícarazinha, né? Eu tinha um molde de acetato de xícara, então o pires foi as minhas rodas, tá? E, na verdade, depois eu peguei um bico perlé mais grossinho e fiz as rodas mesmo em si. A foto que ela me mandou, as rodas não estavam 100% pretinhas, gente. Tava meio amarronzada, por isso que eu fiz assim. Tá vendo que eu fiz o capô aí em cima, gente, de preto? Fiz ele preto, só espalhei o chantilly e depois eu vim com o pincel passando. Infelizmente, essa parte eu empurrei a câmera sem querer, o celular. Eu empurrei o celular com o ombro sem querer e não filmou. Então, eu cortei ela, mas foi por causa disso, porque eu empurrei sem querer essa partezinha, tá? Gente, eu empurrei o celular. Tá vendo que eu fiz aí a maçaneta, bico perlé, o mesmo bico perlé que eu usei pra fazer a parte do capô aí, essa parte preta aí em cima, tá, gente? Simplesmente fui passando com o bico perlé e depois eu vim passando o pincel pra juntar todas as partes. Agora, eu peguei uma partezinha de chocolate e comecei a moldar ela pra me fazer aquele negócio assim que fica do lado. Ai, gente, eu sou péssima nesses negócios de carro. Eu não entendo nada do negócio de carro. Só sei que o carro era vermelho, era uma caminhonete vermelha. Esse negócio que a gente olha pra trás aí, ó, tá vendo? Aí eu fiz um retangulozinho, pintei a bordinha e aí ficou assim, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Eu joguei um tiquinho de terra em cima porque a caminhonete dele diz ela que só fica suja de terra. Então, ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha. E um beijo! E até o próximo vídeo e voltamos! Tchau!